O ex-presidente do PT, José Genuíno, deixou o cargo de assessor especial do Ministério da Defesa. A decisão foi tomada depois que ele foi condenado por corrupção ativa no julgamento do chamado Mensalão. O anúncio da saída do governo federal foi feito durante uma reunião do Diretório Nacional do PT em São Paulo. Genuíno leu uma carta em que se defendeu da sentença do STF. Dizem no Brasil que as decisões do Supremo Tribunal Federal não se discutem, apenas são cumpridas, devem ser assumidas, portanto com verdades irrefutáveis. Discordo, a corte errou. Retiro-me do governo com a consciência dos inocentes. Não me envergonho de nada. Continuarei a lutar com todas as minhas forças por um Brasil melhor, mais justo, soberano, como sempre fiz.